Pronto, o carro de som passou. Seguinte, está tendo uma exposição de moto ali na antiga ferroviária aqui em Sorocaba, ali no centro, perto do Terminal de São Antônio. A exposição de moto lá, meu amigo Beda Monteiro está lá e eu vou dar um rolê lá, trocar umas ideias com a galera lá e ver o que está rolando por lá. Bora! Diário de Intruder Bom turma, estou aqui então, vamos lá. Sexta Expo Museu Sorocaba Duas Rodas, vou mostrar para vocês um pouquinho do que está rolando por aqui, o que está tendo por aqui, quais são as motos que estão em exposição por aqui. Se você não tiver nada fazendo aí na tua casa, vem para cá que está da hora. Bora lá então, o que temos aqui? Aí ó, se você nunca viu uma dessa, Honda CG 125, Fórmula Honda, a rondinha aí de 1979, de corrida, proprietário de Sorocaba aqui ó. Olha lá, essa é bruta hein, CB Zona 1050, 82, Japonesa. Aí ó, 750, 74, 750, 76, ah o motorzão da bicha. Goldwing, 1000 cilindrada, Japonesa ó, aí, ano, 76, CB 400, 75, tudo Japonesa, essa aqui é 450 né, 85 já é brasileira, 84 ó. Essa aqui fez história hein, 450, 89, SR, e a cinquentinha, 75, CB 50, 125 no cilindro, 73, essa aqui é a paralítica. 75, 125, K5, 71, CT 90, 90 cilindradas ó, 1975, Japonesa, e já tem um monstrão ó, Suzuki GT 550, 1975. 65, olha essa Suzuki que louca. A S50, Suzuki, A50, a GT 380 aqui ó, pra quem nunca viu ó, Suzuki GT 380, 1974. É, olha o tamanho dessa aqui, deve ser a 750. Ia ter 750 aí. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Vamos pular pro lado de cá ó. Lambretta LD. E aí, na verdade. E aí. Dizinho. Aqui ó. Eh, oh. L150, 59. Viagem 1.4 Aí a Marra 50 Pensou fazer uma moto Que nem eu fiz agora Com uma motinha dessa aqui? Hã? Será que dá coragem ou não? Eu vou, hein? Olha lá Essa é a Marra 50 cilindrada Tá com 1.670 km original Tá vendo? A outra YB-50 aqui Yamaha 100 cilindradas A famosa RD-135 Essa é 98 Nem é tão antiga A RDZ Saiu com a carenagemzinha 125 Yamaha 250 74 Japonesa É essa aqui, ó 250, 74 Também Ali nós temos uma também, ó Competição, olha Mundial Yamaha Modelo Racing Cilindrada 50 cilindradas 50 cilindradas, velho Pilotada por Miguel Otati Jr Piloto da equipe Furlan Nos anos 70 Proprietário equipe Furlan Expo Museu Sorocaba Na duas rodas É isso aí A Sorocaba tem história Nas duas rodas aí, ó A RD-350 Tem uma lá fora Acho que umas duas lá fora Essa aqui a gente vê Algumas por aí ainda A rua A Kriptonzinha assim Cilindrada Propriedade do museu também A Terenazona aí, ó Aí, gringo Bora pegar uma dessas Dar um rolê ou não? Chique, hein? XT 750 DT 180 A DT 200 Essas aqui também fizeram história, hein? A galera gostava de empinar Com essas motos aqui A noventinha Axis Da Yamaha Agora aqui tem umas marcas Diferentes de moto, ó Pra quem nunca viu, ó NSU Max 250 1954 Olha que moto bonita Olha que moto bonita Aqui, ó Macheles 80 500 cilindrada Olha o motor dessa moto, cara A hora, hein? Olha isso Victoria K25 K25 250 Marca Victoria Alemã Tchecoslováquia Java 250 Essa aqui Vocês já ouviram falar, né? A Java Norton 500 500 cilindradas Aí, ó A Norman É essa aqui É 1942 Inglês Inglaterra Veio da Inglaterra Olha essa moto, cara Tô de bola Aí aqui tem uma Umas bikes Também, ó Umas bikes Aí, ó Umas peças Essas bicicletas Estão todas à venda Aí, ó A NX E pra quem não conhece É a Agrale A famosa Agrale Elefante Agrale Elefante Dakar 27.5 E lá os caras Estão ligando Uma RD350 Pra dar uma zoada Ó a KZ1300 Da Kawasaki Kawasaki KZ1300 Grand Tourinho Ó 1300 Refrigerada água E transmissão por cardan Seis cilindros Essa moto 1980 BMW BMW em 90 900 cilindrada 74 Alemanha Olha Que top Essa moto aqui também Ó o motor Motor, como é que é? Vai vendo, cara Que top E pra acabar Temos uma Harley Davidson Sport Twin Aqui, ó 500 cilindrada Motor Boxer Moto edição comemorativa 15 anos da Harley 1918 Americana Competitário também Equipe Furlan Olha que massa 1918 Show de bola, né? E aí, cara? É isso aí Então Que um pouco Aqui da Expo Moto Sexta Expo Moto E aí A quem tá aqui também O mundo Isso é do velho Não autorizo Não autorizo Postar vídeo meu Tá bom Autorização Por escrito Não me poste Esse vídeo Onde É isso aí Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Então este foi o primeiro dia da Sexta Expo Museu aqui em Sorocaba, duas rodas. Se você curtiu o vídeo, clica aí no likezinho, se inscreva no canal e até mais, amanhã tem mais. Diário de Intruder